Tinha as casas e as casas separadas, aí... Tá, mas até agora eu não entendi a parte que tu comeu um travessa. Não, rapaz. Nossa, daí ficou mais doido. Calma, ele vai chegar lá, ele vai chegar lá. Calma, vai. Ele vai chegar lá, rapaz. Aí, tipo assim... Nesse bagulho de campo aí que aconteceu com o treinador, o cara começou a escutar a menina dele transar com o treinador, e ele começou a escutar também, né, Jami? Na casa ficava do lado, pai. E aí ficava sentando a menina dele dando pro treinador, tá ligado? Aí ele ficou correto e deu pra tu. Não, pai, deixa eu terminar, pai. Deixa eu terminar, pai. Calma, pô. Calma, vai tentar muito a menina bunda, mano. Deixa eu acabar com a paz, mano. Aí, tipo, eu falei isso pra ele. Vai falar, ah, não sei o quê, eu saí do clube, eu... Ah, meu, por quê? Ah, porque, poxa, aconteceu um bagulho foda. Ele me contou o bagulho que aconteceu com a menina dele e começou a transar com o treinador na... E ele escutando, né, a menina dele transando com o treinador. E aí eu, beleza. Pô, mano, na real, vai ter o carnaval ali na Cidade Baixa, pai. Vamo lá. Não sei o quê, ele... Ah, não, mano, beleza. Só que, tipo assim, antes eu e ele, a gente tomou umas beirita fudida, pai. Pai, a gente tomou vodka com whisky, com energético, tá ligado? Tá entendendo. Pai, e tipo assim... Parece que tu não sente nada, pai. Até quando tu toca alguma coisa, tu não sente nada, tá ligado? Aham. 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 Tu deu um botão, cara. Que foda, hein, meu? Não, não, ele nem chegou na parte boa ainda, pai. Aí, tipo, eu tava lá no carnaval com a curtidão de boa, eu só lembro de um... Opa, eu não lembro se era uma mina, mano. Só lembro que era alguém, tá ligado? Hum. Aí, tipo, falou, ah, não sei o quê. Ó, se pegar, comecei a beijar. A beijar, beijar, beijar. Aí eu peguei na bunda, só que como eu tava pegando na bunda, eu não tava sentindo nada, mano. Tipo... Eu não tava sentindo nada. Tipo, parecia que eu tava tocando em nada, tá ligado? Tão bem. Tava na onda. Tava na onda. Ah, eu toquei embaixo, não senti nada também, meu. Vamos pra dar o botão. Ô, pai, só lembro de... De eu tá, tipo, com ela, assim, ela só abaixar, tipo, pra... Só abaixar. Não, não, não. Ela ficou de quatro. Ela ficou de quatro, pai. Só que, tipo, ela só mostrou o cozinho, tá ligado? Tipo, eu falei, ué, mas... Ih, 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 ih. Aí na minha cabeça... Aí na minha cabeça foi o seguinte, pai. Ah, pai. Meu, primeiro do carnaval, já vou comer o cozinho, mano. Ah, que tri, meu. Ô, pai, eu só lembro do... Pô, da mensagem, tá ligado? Acho que era a Natalie em nome dela, né? Entrega de armamento seguindo pra aí. Aí... Ah, vim de boa lá. Aí eu vim de boa lá, meu. Aí ela falou, ah, ô... Fala, amor. Aí eu recebi... Aí eu recebi, tipo, uma mensagem, ah, oi. Oi, é o Nathan. Tá ligado? Eu quebrei o cara, tá fudido. Não sei o que é o Sniper. Aí é o Nathan. Aí eu... O Nathan? O que é o Nathan? O que é o Nathan? O que é o Nathan, meu? Aí eu... Não, o que é o Nathan, meu? Eu não conheço. Aí a gente ficou no carnaval e eu... Sai fora, meu. Eu fiquei com... Fiquei com a Nathan, não sei o que. A gente resiste, é isso. Então, de dia eu sou o Nathan e de carnaval eu sou a Nathan. Quebrei também. Rapaz, esse cara tá se fudendo, pai. Parece que eu comendo o Traveco, meu. Tudo errado. Eu tô comendo a gente. O que é o Nathan? Opa! 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 A gente tá eliminado até aqui, né? É legal. Aqui é aliado, pai. O cara tá lá ainda, velho. Me acertaram! Acertei, p*** da p***. Entendeu o palhete. Opa! Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei o cara lá de cima Tá cuidando o amigo dele Nossa, a granada aí Altamente concentrada Essa granada aí, pai Ih, carai, tão mirando aqui das costas Opa, o cara aqui em cima Essa granada foi meu voo que tacou em 1940 Peguei um aqui, ó Aqui, tá aqui à esquerda Aqui, ó Ó, pai, tô sem play Vai, vou subir aqui em cima Nossa, tem rato marco Tá em cima, tá subindo Tô aqui, pai, tô aqui em cima Cuidado Tem cara filha da puta, ele meio mirando aqui Certei uma aqui Quebrei Cerrou bem Quebrei Matou nós Ah Tem mais subindo, ó Tem mais aqui, ó, tem mais aqui me mirando Ó, tem aí, tá subindo Ó, meu, só que é tipo Comer traveco, pai É... não é ruim, pai É porque o que eu tinha já tá garantido, né Ô, pai, é tipo assim, meu É quando tu tá comendo com traveco de quatro Tuas bolas batendo com as bolas dele, meu Ah, não, também tô ficando pegando Pegar na frente e falar que atravessou, né Ô, cara Já subindo com as bolas da travessei Tá ligado? Opa, eu tô falando isso e minha avó tá escutando tudo, meu Que arreado Tá bom minha avó falar que... Nossa Nunca, cara Dá uma fumaça aí Caralho 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 Batei um cara aqui Não sabe, não sabe, não sabe Tem cara lá Ah, os caras pegaram do lado que nós tava, né Mas, às vezes, tá todo mundo junto ali Ficar dando tudo pro travesse aí Mas filha da puta do caralho Tua mãe, aquela vagabunda Olha o cara me matou ainda, meu Muito bem Eles perderam você de vista Bom trabalho Esse cara aqui, ó Pô, pode ser de plente Matei um filha da puta de tofa Rombado O cara tá aqui em cima Jogando o Semtex Ô meu, esses caras eles jogando de tofa, meu Os caras tem que ser muito virgem, velho Opa, amiguinhos de novo Ô Rizal, onde é que cês tão, mano? Em cima aqui, velho Ah, bateu nas costas aí, velho Ah, que caralho Matei mais um Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ó, pegou mais um Ah, é Aí, fudeu Tô um filha da puta nas costas, mano Pai Pai, sei que eu fudi um monte de gente aqui, pai Eu matei uns três aqui, já Dois Eu tô sendo mirado ainda Cobrei Tô caindo agora Tem quatro caras aqui em cima, mano Vou aí, pá os caras, meu Tem escada aqui nessa merda Caralho, tem vindo Tudo que foi até alugado, mano Ah, que filha da puta Me fudi, gurizada Que merda, que merda O cara aqui comigo Um monte de nego comigo Os caras tão tudo em cima aí daí, mano Eu sei, tão tudo aqui me atirando, mano Os caras me deixam em paz, cara Não Fazer um tiro Traveca, é bom que eu ouro com ovo, mano Puta que pariu Boa, mãe Derrubei mais um Pô, a morte não caiu pra mim Tem reforço chegando na área Não Ai, jogo desgraçado Ruim Nunca fico mal por muito tempo Deu bem mais um Tem mais aqui comigo Ai, vou morrer, morri Ah, morri com um cara de doze Por isso que eu morri, mano Tô precisando de autos ali Tô precisando de autos ali Desfecho, meu Mas que na real O pai É que tipo assim, meu Quando tu come um traveco, pai Quando tu come um quadradio de quatro É bola com bola, meu E a bola com bola Começa a dormir Bate bag, é Bate bag, é O pai, é a batida, ninguém dói, pai Se ele ficar em pézinho, dá pra falar que tu atravessou, tá ligado? Botou atrás, pega na frente Caralho, atravessei É A batida dói Ai, caralho Tem reforço chegando na área Tem vários aí Onde eu marquei ali, ó Ui Tem um cara aqui em cima Cuidamos um Cuidamos um Cuidamos um Certo Ai, que susto, time A liquidação acabou Vou descer, vou descer, vou descer Tem cara ali embaixo, meu Ah, tem gente que se pesquisa Vem, 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 vem Opa Tirei um tiro Aqui, 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 ó Derrubei Ah, muito ruim Ah, muito ruim Pega aqui, pega aqui Help, help, help Help, help, help Help, help Entra aqui, entra aqui, viado Só Mente do outro lado Puta que pariu Ah, não Que fudão O cara fica marcando a casinha, ó Filha da puta Nós ficamos com muito tempo parados ali, Mizar Mano, tipo assim A gente fica tudo meio... Meio... sabe? Calma Não sei Calma Fala assim, morri Calma aí Pode jogar tua calma aí Rapaz, você me falou Corre mão do coração, filho Nossa Vou jogar minha saideira Vou jogar minha saideira